Bom dia a todos presentes, obrigado pela presença e enquanto mais pessoal vai chegando, vou começar a me apresentar a falar do tema dessa interesse, né? É, iluminada com os dias assistivas de Harvard Libby, né? Vou falar um pouco do trabalho que faço como investigador no Paraguai, na cidade de Leste, lá na Iquimum, né? Na cidade de Leste tem a maior geração de energia, o MUNSA, que é a Intercúbio Nacional, e dentro da Intercúbio Nacional tem vários centros de investigações, né? O Arco Tecnológico Equipo, né? Do que vocês aqui conheceram, já devem ter ido na LatinaWare, né? O pessoal daqui de Manucano sempre vai dar. Então, é, o nosso contrário de trabalho é de investigações que eu faço lá, dentro de um centro chamado o Centro de Inovações e Tecnologias Estimas. Sentando um pouco, né? Vocês podem ver que eu supei um acidente, quando eu tinha 4 anos idade, eu perdia um pedaço esquerdo. Então, é, Looking For Me, eu tive um sonho, né? Um sonho de, é, porque eu tenho que ter uma nova imunidade, de poder ter uma cópia só visto na televisão, naquela época, né? Então, é, esse sonho, né? Ele foi feito como realidade, mas está sendo feito como realidade através da inovação, através de, é, do mapa livre, né? Então, é, de escrita, é, que qualquer pessoa possa criar uma tecnologia de baixo custo. Então, isso é para as tecnologias novas que a gente tem na mão, né? Por exemplo, uma pessoa 3D, por exemplo, fazer um PCB com arco mínimo, né? Que são os sensores negativos e poder mudar a vida de alguém, né? Então, né? Por exemplo, um pouco. Eu sou, é, Luiz Carlos Ortiz. É, sou formado em engenharia informática, acho que é, no Brasil, chama de, é, engenheiro de sistemas. Então, é, sou, é analista de sistemas também. Tenho uma especialidade em investigação científica e, é, estou terminando a testes para me informar num bastardo em investigação científica também. É, sou investigador associado, ou a gente fala, nos deu, é, um conselho nacional de ciência e tecnologia do Paraguai. Então, é, faz um tempinho, né? Que eu estou trabalhando nessa área de investigações para melhorar a vida das pessoas. Nesse caso, a vida das pessoas com muita deficiência, né? É, poder pensar tudo e aí como que eu posso procurar meu, meu pulgão de areia, é, com um pouco do conhecimento em algumas áreas, seja em programação, seja em eletrônica, e, é, design, para fazer alguma coisa, uma tecnologia, que possa, é, mudar a vida de uma pessoa que precisa muito, que é a deficiência do Paraguai. Nossa, aqui, no Brasil, é muito bom, é, 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 tem uma deficiência falando em algum sentido, né? Um bom sentido da palavra, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fui para dentro do Carreiro Gordo, eu não paguei nada, porque eu tinha uma deficiência. Ou quando eu, é, subi no ônibus e não paguei um bilhete. Ou quando eu fui na praia e vi uma pessoa secas, ou uma pessoa sem cadeira de rodas, é, andando numa cadeira de rodas eletrônica, ou assim, né? Mas, em Paraguai, é sempre muito difícil. Mas, então, não temos, é, vocês estão aqui no Brasil, é, muitos anos em frente a nós. As pessoas com deficiência do Paraguai, e vocês ficam dentro de casa, sem mudança aí, isoladas, ansiedade. Uma pessoa que perdeu uma perna, ou que ficou em cadeira de rodas, não pode usar ônibus, porque o ônibus, aqui vem até de meio, não é adaptado. Não pode ir pra um shopping, porque não tem destrutinamento, não é, não é, não é, não é deficiente. Adrecer entre animador e estudante, que em cadeira de rodas não pode ir na universidade, porque a universidade não tem animador. Mas, um de coisas que a gente, acho que a gente tem que melhorar o mundo, né? Ele está trabalhando muito com as atividades, chegando lá no governo, estudando projetos, para melhorar isso, né? Porque está tudo diferente. Então, eu estou aqui hoje, né? Tente que ir no grupo da Universidade, eu dou aula no Paraguai, na minha direita, e o Paraguai é uma força, eu estou combinado a todos eles. Como eu falei para eles, o Paraguai é o Paraguai, eu gostei para eles ouvirem o que é o Paraguai. O Paraguai é o nosso grupo do Paraguai, e o que é o Paraguai é o nosso grupo do Paraguai, e o que é o Paraguai, né? A gente está trabalhando na região. Fazemos também uma feira tecnológica nas competências tecnológicas, como drones, então hoje eles estão aqui para pegar o conhecimento e aplicar também na nossa Universidade. Então, vou falar um pouco de... Primeiramente, a tecnologia mudou para mim aqui, né? A partir de uma prótese. Eu trabalho com um grupo de companheiros, né? A gente está lá na direita, e também o companheiro César está aqui, também trabalha nessa área, tem esses instrumentos de produtos mais justo, e também lá tem uma turma ali, a gente tem uns quatro na sala, ao longo. Nós temos essa área, né? Uma ótica também, para poder gerar esse tipo de tecnologia. Então, lá fala, né? Homem com capacidade, especial, superar as maneiras. Espanhão, né? Seria jovem, superou todas as dificuldades através da tecnologia. Então, essa mensagem que eu vou levar para as pessoas que eu, uma vez que eu sonharam, com ter uma tecnologia para mudar a vida, mas não conseguem, seja fator de erro, ou seja fator de possibilidades que eu contei na região deles. Então, vamos falar um pouco de assistido, tecnologia assistiva, ou tecnologias assistivas, e tecnologias de apoio. E você entende, né? Por isso, essa tecnologia. Entende? Tecnologias assistivas, tecnologias, e eu, tudo lá no ar, com o software, que tem o objetivo de aumentar as categorias de pessoas em qualquer condição de deficiência, né? E, nessa área, tem muita tecnologia para qualquer tipo de deficiência que vocês imaginarem. Por exemplo, uma pessoa séria, hoje em dia, tem atendimentos. a mensagem do passado que chegou, né? 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 A mensagem do passado que está entrando, né? Se você, ou é uma pessoa surda, né? Hoje em dia, tem como se complicar, através de artículos que entregam a palavra, e transformam em linguagem de ensaio, por exemplo, né? Essas são tecnologias que existem no mundo, né? Mas, é... Às vezes, na nossa região, não tem. Então, aí, a gente, é... Trabalha para gerar também isso. É para os piados ainda que é. Estamos hoje com a tecnologia. Nossa! Esse fator, é muito interessante, porque a gente vive dependendo da tecnologia. Todo dia, a gente acorda, acorda e já pega o telefone e vê, a gente fica com o WhatsApp de novo, com a economia, ou, por exemplo, a pessoa com o Facebook, né? É... Assistir Netflix, né? Assistir Spotify. Então, hoje em dia, assim, nós, né? E não dá uma ligada com muitas pessoas. Hoje em dia, a gente fazemos artes, né? Nossos, por WhatsApp. Né? Primeiramente, é a mensagem, Skype, hoje em dia, WhatsApp, e quem está no entanto, querendo a igreja mais autente. Então, é... a gente, eh... estávamos tomando bem, e tem que dizer, graças a tecnologia, né? E como a tecnologia, normalmente, não se ajuda, nossa área, a gente não percebe nem quem não se ajuda, mas é do lado do futuro. Por exemplo, várias pessoas, que eram espertas, ajudaram com elas, né? Ajuda, através de uma limitação, executar, nasceu, espanha, nasceu, nos caras, nos caras, nos caras, nos caras, com uma pessoa bonita, e comendo. Né? Mas também, às vezes, ajuda a afastar aquela pessoa do campo, contigo lá, na sua frente. Tipo, hoje em dia, você vai tomar café, você vai começar com uma amiga, as duas talvez, e é só pegar na competição celular, né? Só no WhatsApp. Então, tem diversos tipos de tecnologias, que ajudam, uma coisa a deixar mais a autoadquisição, né? Autoadquisição, que significa, facilitar as coisas, fazer possível, uma vez em dia, um equipo, né? Tipo, cursar, de desenvolvimento, todo. Por exemplo, a educação 3D, nossa, é, muito clara nas coisas que hoje, a educação 3D, na educação, na área de medicina, por exemplo, pegar um scanner, um humor, de uma pessoa, né? Através de uma, uma LX, fotografia, e poder reclinar, esse humor, num software, de implementador, pra estudar, como ele puder, trabalhar, esse humor, poder se distribuir, não é só as coisas que, permitem, diretamente, ajudar, na melhor vida da pessoa, né? Então, é, o que a tecnologia, é, faz para ajudar as pessoas? Então, imagine-se, no Paraguai, um incidente, apontado por acidentes de motos, é, de, de, de 50, pessoas, no fim de semana, Imagina-quanto, é, muito, e, no Paraguai, é, muito caro, porque, é, e, porque, é, é, o que, a, 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 os dados que a gente fez na nossa, os dados que teve, os dados de pessoas que ganhavam coisas do governo, mas não funcionam. Mas imagina assim, aquela pessoa que perdeu as pernas, uma perna, e que sai em casa, sem querer, sem poder ir para tomar um café, sem poder ir para o café, sem poder mudar, sem poder ir para o trabalho, mas, se isso fosse afogado, se eu tivesse essa tecnologia acessível, quem permite essa pessoa que se não afogar, pessoa que é deficiente, que possa ir para a comunidade, pessoas deficientes, que possa trabalhar e ser um todo mundo no centro normal, sem limites. então, esse é a tecnologia que a senhora opõe, esse que a gente aí, busca, um centro humano que tem, centro de inovações para a tecnologia acessível. Vamos falar um pouco, do ponto alto, o pessoal vai se não vai indo ainda, tá? Viu? Então, vou falar um pouco, dos projetos que iam assinar esse tipo de bem, de pesquisação com a interação, tá? Entende? Mais tempo. Então, é um pouco, dos projetos que a gente está na Alevador, é um projeto que iam assinar primeiro que a gente tem e também os superiores, né? E a gente adquiriu alguns equipos, mas tem que ter assistido esse modelo para a tecnologia, né? A água, porque a gente programou ele com esse sensor. Então, a gente tem uma tecnologia pronta para chegar às pessoas. Então, através de design de 3D, eu não tenho acesso a mais. Então, a gente pode implementar as testes, né? Imprimir a rede, desenhados no software 3D. Imprimir elas, colocar para os equipamentos do planeta, computadores, concessores, né? Um estilo muito profundo de adaptação de sinal, adaptação de sinal cerecais, adaptação de sinal solar, para fazer um negócio, fazer um modótipo, e seja disponível para todo mundo, né? Então, é isso. A gente sabe que cada caso, cada caso, é que vai ter que ir, talvez para o paciente, por exemplo, assim, mas de outro, por exemplo, de outra maneira, mas ainda tem que estudar a água, né? Fazer um exercício de certo para todo mundo. Então, falando um pouco do que é esse desenvolvimento, né? Mostro para vocês, pelo diagrama, né? O que mais vamos publicar com as ruínas, esse prototipo aqui. E como está leve, é um arcoíneo. Estamos falando de rata limpa, né? Rata de ciclo, que vocês que estão aí, que mexem no arcoíneo, podem ajudar a pegar, né? Esses materiais, lá no arcoíneo, que é não ser computador, pegar um sensor e força, esses tipos, um sensor bem, consistência, força, né? E, construitamento, prazer, 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 prazer. Então, a gente passou mais um mal, pesquisando isso, fazendo testes, vai chegar uma tecnologia ali, que possa fazer umas coisas simples, mas muito importantes, usadas, né? Isso, que seriam, é, poder, mexer com o coveiro, né? Então, está testando com o coveiro, e, a gente vai mexer no momento, por exemplo, pegar o pó, as vezes, então, você pegou o pó, o coveiro, passando com o coveiro, mas, nós, a gente vai tomar uma água, né? Nossa, é, a gente tem que tomar, tomar os seus clientes, vai, imagina, é, fazer muitas coisas, né? Poder pegar, uma bolsa, desintetar, com as mãos, é, é, cortar o, cortar o sapato, né? Fazer isso com duas mãos, é muito bacana pra quem, a gente não tem, é, é, muita, é, essa possibilidade, né? Então, a, o diagrama é muito simples, o diagrama é, só, é, é, você sabe, os servidores, de muita força, né? 30 kg, dá só colocar, por exemplo, um coveiro, uma bolsa de supermercado, é, ou, uma, uma, uma cervejinha, né? Então, scrutrô, lease cotôleto e da mão, e, resistência a cada sensor, né? A gente usa lá, deixa eu ver o setor, deixa eu ver se acertar só, use isso aí. Então, esse é o motor de cotovelo, esse é o motor de, funciona. É, resistência aowação os sensores, você tem um sensor, como vocês podem ver, o sensor é para um movimento comando a mão e o sensor é um movimento que eu podo ver, então quando o sensor recebe uma força de vida e uma contração muscular, contraindo o músculo, por exemplo, fazendo um movimento, por exemplo, fazer a mão, a mente, então a somaria é um sensor e outro movimento que eu disse, seria, por exemplo, relaxado de novo, a somaria é uma função da mão, do bem do bem, então, é um sistema de diagógrafo simples, a alimentação é que ele usa bateria, pode ser o carregador de soltar de esterna, a gente testou, a gente tem uma bateria aqui, o outro é que a gente pegou de um telecomuna, não é, não é, não é, essa é a, um monte de instrumento, é, um acolhinho, é, com dois motores digitais, é, dois sensores analógicos, é, processadores pesquisadores, é, esse indicar se lembra da dina, então, é, o que que a gente faz, né, da partir da parte da Industry, ayer de ambulância é, com o que a gente fez, no meu caso, Quando a gente pegou uma foto, na imagem da mão direita, deixa até atirar aqui, para dar cuidado. Então, a gente pegou uma imagem, na minha mão direita, a gente também pegou o scanner do VZ, a gente fez um scanner, e a partir disso foi criado o software do VZ. Ele tem vários, ele usa Solid Warping, a gente já fez uns cursos de Blender também, para aprender esse Blender. A gente conheceu o Céssio Morales, como eu tenho conhecido, Céssio, para mexer muito, muito bem no Blender. Então, a gente foi acompanhando esse design, ele apresenta a minha mão direita, arrepia a mão esquerda. E depois disso, a nossa impressora, a impressora, a membro, o tipo de feito, também tem impressora blusa 3D. Então, olha aí, eu vou mostrar duas partes, né? Porque a primeira parte que foi desenhada é o pedaço, né? A primeira parte que foi desenhada da mão, que foi desenhada, né? Acionar o funcionamento da mão. Depois, a palma da mão, vai chegar no dedo, os ricos, os ricos, o ricos. A primeira parte que foi desenhada da mão, vai chegar no fototipo funcional, né? Inclusive, ainda falta mais, ainda falta mais coisa, né? Chegar no grupo do ciclo deles, chegar na nossa situação, que é a... que é uma pessoa que não tem possibilidade de adquirir uma prótesis, está ao nível de 20 mil dólares. Lá, no Paraná, a gente fala certinho quanto ele pode construir, quanto quanto custou pra gente construir isso, que foi menos de 400 dólares, né? Menos os custos de construir isso, né? A gente pensou, né, com esse tipo de projeto pro governo do país, né? De fazer uma condição de sede, né? De fazer... começar a construir, né? Aí, de se apoiar, encontrar essa pessoa pra gente, mais pessoal, né? E, nesse máximo, a gente falou que poderia juntar as pessoas pra ter um fluxo, né? De 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 um fluxo, né? Do fluxo, né? De um fluxo de 160 mil, né? De um fluxo... De um fluxo... De um fluxo, né? De um fluxo, né? Então... Vamos falar um pouco da... Do design, né? O sal, né? Foi... Desenhado, dessa parte, né? Cada dedo... A gente pensou, né? O nosso... Vai fazer pra... Poder... Poder fazer, ó... Fazer ó... Pedro... De... Poder mexer, né? como o outro charme, então foi utilizado vários tipos de materiais de redução, que é a função do VLA e a impressão do flex, o filamento flex, que é para os mundos, para os mundos que vão poder fazer esse elemento. Bom, para ensinar os dedos, tudo isso é um exemplo dos dedos e a partir do VLA, também a mão. Bom, foi um processo, a mão, a mão, o desenho do pedaço, o lugar onde colocaria a eletrônica, o motor fácil, a gente primeiro começou com o ar, depois a gente falou, agora, para o mar, para o espaço, para ter mais espaço. Então é, tem um processo que precisa de uma pessoa que tenta de fazer a equipe de VLA, uma pessoa que tenta de combinar a equipe de programação para poder fazer esse tipo de tecnologia, e, já, uma coisa que você tem na mão, né, que é, mas a pessoa perder, que eu não adorino, 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 mas o negócio é de um conceiturado mais construído, fazer e as refícies. Então, eu tenho uma lista de peças que eu ponho em empresa e eu digo de cuidamentos, que nós precisamos, né, pelo aplicamento plástico, Dobleia e da reflexão também, mas a gente também já usou, eh, com aшего do ABS, né, com a multa força que a gente tinha, mas a BLA é melhor, né, assim de, então, em alta lista, né, os equipos que se precisam você pode ver que o circuito o circuito o circuito, o circuito o circuito, o circuito, o circuito o circuito, o circuito o circuito, o circuito comprarmos esses equipamentos não custa mais de 100, não mais de 100 mil dólares para a renda foi uma parte bem difícil é dar uma relação fazer o palo fazer o sensor responder fazer o sensor pegar essa força muscular e fazer uma comparativa de fazer fazer esse encontramento toda a força fazer o o que a gente desenvolve nesse programa não são vocês sabe né porque não é você trabalhando na não é só é você trabalhando na distanciada ou distanciada os assessores retribuiáveis você manda transições o acertei as funções vai encargar também eu acho que você não você não não eu acho que você não eu estou lá com eu estou lá Se a força é maior ação possível, fazer uma action por tempo. Se a força é muito fraca, não vai fazer nada. E se a força é maior ação possível, abrir a mão é a terceira mão, né? Então, hoje não foi se tratando do medo, o comportamento de circuladores. Então, é... Entendeu comigo? Para poder voltar e fazer a refeccionagem, vendido com a profissão de compótica, mas o quarto hino, que aguentou a vida de muitas pessoas. Conheço o Alessandro, que é esse nome, que faz a oficina do chão, eu convidei ele agora para ir em Caracai, fazendo a oficina do chão também, e a nossa boa vida de muitos meninos de escolas, através de agulhinho, né? passando a robótica dele, né? Pegando os... as temáticas, os motivinhos de agulhão, de cárcere, agulhão, todo mundo dentro, e fazendo com funcionários, e nos controlava no celular, e explicando, para ir arranhando, essa tecnologia, a matriz, era muito difícil. Antes do agulhinho, eu me lembro, que tinha só o barco, as placas de línguas, nasceu no instrumento, e era a mesma coisa de agulhinho, mas custava R$10,00, e não tinha a técnica de fazer, brinco bem, então, estava muito difícil. Hoje em dia, no Paraguai, ele comprou um arduinho humano, o arduinho humano, por R$7,00, né? R$7,00, a gente comprou no Paraguai, vocês sabem que o Paraguai, é a primeira vez, mais baratinha daqui, né? Mas, do outro lado, R$7,00, arduinho humano, o arduinho humano, então, é muito acessível, né? para as pessoas, de trabalhar dentro do projeto, é um arduinho, então, é um arduinho que, a gente, na parte de hardware, procura, é, fazer com os nossos custos, todo esse momento, para colocar, é possível, alguma tecnologia, né? Então, é, vou fazer uma, vou tentar dar uma demonstração, que eu falei, em relação ao nosso custos, eu, utilizo a, uma, as custos, que está lá, né? Desculpa, mas, vai acabar, mas, o que a gente sabe, é que, ontem, a gente estava, morando dentro do palco, do César, para trazer, para buscar, né? E, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, é um chique, é, como era aí, isso que, a gente, quis levar, o papel, que faz, papelagem, fazer um investimento, de, perdão, e o cara, que fez, a minha, a peça, aplicada, que duraria, nas quatro horas, então, a gente, só gostou, mas, o que não sei, foi o mesmo, mas, como ver, que, a avó da cabeça, aberta aí, e aí o que a gente, o que a gente, a gente está ali, não. Qual é o que pode? Então, mostrando um pouquinho, só, aqui, né, como falei, que tem um sensor, que vai, detectar, um comentário muscular, e, um centímetro, um sensor, com um alto centímetro. Deixa o microfone lá. Obrigado. Oi, dá para ouvir? Como esse é um sensor latino em relação ao que se usa em outros países que ele estudou, que são os eletrobos que estão publicados, esse sensor latino, as psicotórias da nossa, nos Estados Unidos, então o que ele faz é detectar uma atividade muscular, é uma pressão, e outras coisas também, como, por exemplo, detectar uma pressão do peixe muscular, mas aqui nesse caso está uma pressão muscular, que é o caso do meu músculo bíceps, por exemplo, então eu posto na minha mão no músculo, e se eu for fazendo uma força muscular, aí eu consigo apertar a minha mão no negócio e relaxar o músculo, né, deixou a minha mão no mão, se eu quiser de novo pegar uma coisa na mesa, eu comprei o músculo, e aí pegaria, né, daí relaxar o músculo, daí soltar, daí o professor, a mesma coisa para o cotovelo, e no nosso caso, na minha voz que eu uso, eu coloco nessa parte da traseira, né, o meu bíceps, é tríceps já, então a mesma coisa, né, fazer um impulso muscular no táxi, né, ativar o cotovelo, né, trazer o cotovelo pra mim, relaxou o cotovelo, desceu, então, é a mesma coisa que eu fazer assim, né, na minha mão, né, mas é uma função, curiosa, mas é outra função do cotovelo, que eu vou falar aí, bíceps e tríceps. Não, mas é um funcionamento, obrigado, é um funcionamento básico, mas funcionado, né, e a gente tá funcionando pra gente, e com esse meio protótipo, a gente pretende chegar, dar oportunidade pra pessoa grudada no meu, de poder, e ter uma melhor qualidade de vida, através de uma tecnologia, essa tecnologia assistida. é, como eu falei, né, que tem tantos, tantas trotas paraguaios, também brasileiro, né, como eu falei, eu acho que muito, é, falei que aqui em Brasil, está muito legal, estamos na frente do Paraguai, enquanto na impulsão, né, na impulsão social, porque, como eu falei, eu falei do carreiro, porque eu paguei acesso, eu subi o ônibus, não paguei acesso, eu fui na camara, um boleto, é, também tive credência, mas, no Paraguai, não tem nada disso, é, nada de acessibilidade, nada de impulsão, mas, trabalhando nisso pra você, é, e, pra mudar essa oportunidade, a meninos, e, estávamos com deficiência em poder, no colégio, é, depois do colégio, então, a oportunidade, também, com a universidade, é, depois da universidade, dar essa oportunidade, a nossa decisão, a necessidade, obter um emprego, e, quem sabe, né, se formasse um bom, um engenheiro, se formasse um, um pesquisador, pra também, fazer um mestre, identificar isso, e, quer mudar, pra cada um dos, quatro, quatro, e está pensando em alguma coisa, é, no país. Então, é, em relação a outras coisas, é, é, que a gente, faz, parte, é, estudar, esse, prototipo de mão biônica, é, construir, cadeira de bolas, acessíveis, que é, de baixo custo, de, sabe, material, e, na cidade. Esse foi o meu propósito, que a gente começou, em uma campanha, né, e, lá, na cidade da Asunción, lá do Caraguai, onde, a gente, começou a revertir, assim, né, material, falaram, passo a passo, como você pode montar uma cadeira de bolas, de baixo custo, pra alguém que precisa, né, é, uma cadeira de bolas, custa, muito caro, é, em torno a mil reais, de reais, dos cento reais, então, é, a gente, fazendo essa composta aqui, né, a gente conseguiu gastar 100 reais, nos uns últimos tipos de muita criança, é, pra poder, dar uma pessoa, pra quem está na posição, ainda tem posição de comprar, pra cadeira de bolas. Então, é, a maneira de montar, é bem simples, é, a gente, é, Fez os calmos, os exatos, dependendo da medida de a medida de a medida de a medida de a medida de um peso de até 100 miligramas, de 50 kilos, até 100 kilos. Fazendo esse calmo, aí a gente determinou as medidas para acordar os cargos e unir os. Por exemplo, o salão de 6 metros de grado de água, né? Que seriam 2 colunas, 2 colunas, 2 colunas, 2 colunas, 3 metros de grado de água. Aí a gente pegou 1 de 40 miligramas de água, pegou 3 cotovelo, a gente já mandou a gente chamar cotovelo de PVC, para fazer a caminhão. Outros suportes, pegamento para PVC, 2 colunas de bicicleta, 2 colunas de caminhão. É, para que consumamos espuma, tudo para fazer algo bom, né? Então, é, eu faço a próxima aqui. Então, é para vocês, né? Assim, os materiais, fazendo esses cortes, Passou no 90 kilos, Pegado em esses 8 carlos, Atualmente, os 4 centímetros, Outro pedaço, subindo 2, vai precisar 2. Aqui vai também de ser certínil. Deixa atrás de 6, 6, 7, 6, 9, né? Fazer os esportes assim, pegar uma vez, no momento de conhecer, pegar uma vez, em vezes, para fazer a plateia de avião. Daí, até as novas de bicicleta. Pegar as novas camas de caminho, também, para valer. Daí, a gente tem vontade, né? Para passar a passo, aí, o pino, vem para a cabeça, né? Para a gente ensinar também o César para fazer. Então... Então, é... Acho que vou adiantar um pouco mais, né? Se vocês quiserem, deixem aí o meu contato até no final, se vocês vão retocar aí meus livros, meus materiais, se vocês quiserem fazer esse projeto, né? Por exemplo, se vocês são professores de escola, se vocês são professores de universidade, se vocês são atividades sociais, se vocês podem ajudar, se vocês gostam de fazer isso, a oportunidade, né? 150 reais. Vamos lá, para dar uma pessoa aí, para ficar, e dar uma, para poder tomar uma cadeia. Vamos, comer. Aí, a gente, acabou, muito tempo isso, né? E funciona. Porque, para chegar aí, né? A gente tem que quebrar, né? Na luz, no menos, né? A gente tem que contar, tudo isso, estar aí, limpar com a mão, tudo aí, e até perceber que nós estávamos longos, e, que está solto, então, amigável para a gente, a pessoa usa, não só pegamento, para forçar, é, a gente está lá em Paraguai, em Machado, com as suas mãos, não sei, né? Mas, é possível, e é uma hora que nós estamos na outra fase, né? E também, a parte da cadeira de roupas, podemos fazer, mais materiais, em dia a dia, para a pessoa com deficiência, que precisa, né? por exemplo, cadeira de banho, cadeira para aliança, é, 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 aquele negócio que precisa ficar lá, os, mais ou menos, poder levantar, e, então, tem bastante coisa que nós estamos fazendo, no material, e nós estamos usando. Agora, o meu nome é, com esse documento, isso aí, que eu vou falar, comentei em dia, e eu, e eu, esse projeto, né? Esse projeto, da cadeira de roupas, a gente dá, a gente pode fazer, e, depois, vamos fazer, os nossos dados, já, já estávamos trabalhando nisso, no design do 3D, e, quem sabe, a nossa plataforma, com parte, e a, fazer a administração, mas, eu gostei de, na cadeira de roupas, eu acho que o custo, como ruído, ele totalmente elétrico, como ruído, né? Mas, esse projeto, que a gente vai dar, as coisas, mas, vamos fazer funcionar assim. a gente aprende, também, a nossa adaptação, com um cachorrinho, perdeu a perna, caiu a espantinha, então, é, algumas adaptações, são os homens, que são os homens, que são os homens, para o jogo, então, a gente usa a emoção, a TV, e a vontade também, de querer, fazer, é, mudar, a mascotinha, que tem pessoas, que gostam muito, da mascota, e eu, em caso, tem ideia falada, na TV, na índole da TV, e, o caso, de que, uma senhora, tenha um pato, o pato pegou a perna, e, ela foi, mandar fazer uma, esse seu pato, custou, 3 mil reais, né? Então, o outro, 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 do outro, o outro, o que é, aストrabe, no início, o outro, o outro, o outro, o outro, tá aí, sem correr ou não, sem correr ou não, mas você pode precisar de um computador. Então, daí é assim, daí é assim, eu tenho um, esse que eu vi, um sólho, que o que ele faz é ligar de não um muscular, e não perdão, porque ele tem o ciclo facial, então você vê, né? Pra recolher. Aí, a posição correta, né? Fazer reconhecimento facial, pegar a dimensão do rosto da pessoa, e, através disso, poder acordar por um momento de lado, um momento de olho, um tomado, né? Mexer o mouse com o momento da cabeça. Fazer uma pequena exposição. O movimento do mouse e... Daí, a pergunta é que ele tem um debate virtual. Você tem que criar um monte aí? Se tem que te ver uma luz, não tem? Isso. Então, o tempo que eu venho do meu lado, eu tenho que ter um debate virtual. tudo bem? É mesmo. Isso. E esse aqui é um debate virtual. Vocês têm que ter feito uma onda? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.